Grandíssima vitória do São Paulo ontem, meninos. Resultado importantíssimo, né? Importantíssimo. Coloca momentaneamente o São Paulo no G4. Coloca o São Paulo no G4. Isso, de certa forma, mesmo que não seja a posição ideal, porque a tabela tá um pouco desorganizada com alguns jogos, mas dá uma, sabe? E ganhar fora de casa, dá esse... E lá. É, é isso, né? Na arena do Atlético, não é fácil. De uma equipe que não é. Não é uma equipe frágil. Hoje, no brasileiro, quando você traz pontos fora de casa, já é um bom resultado, independentemente de quem é o time. Todo jogo fora de casa, no brasileiro, é uma complicação pra quem conhece o brasileiro. Ainda mais com o time do Atlético, que é uma equipe, se não é a equipe candidata ao título, mas estava nas mãos do Cuca até agora, ali, muito perto da liderança, tá na parte alta da tabela, é um resultado expressivo, importante. São Paulo jogou uma boa partida aonde, Silvestre? Mais do que o resultado, o desempenho. No primeiro tempo, principalmente, São Paulo dominou, teve muita consciência, controlou o jogo, tomou um gol no final do primeiro tempo, voltou um pouco desestabilizado pro segundo, teve que sofrer um pouquinho, sangrou um pouco, até que o Atlético Paranense resolveu, entre aspas, abrir as pernas pro São Paulo, né? Porque puxa a vida, né? E o gol que São Paulo toma, Silvestre, se tá um pouquinho ligado, é bem verdade que o Fernandinho, ele faz um gol de sinuca. Aí é a experiência do jogador, o talento, ele coloca a bola bem no cantinho. Mas você não pode deixar um jogador da qualidade do Fernandinho, ninguém ali próximo, na meia lua da grande área, tem essa liberdade pra bater, tem que encostar no cara. Ó, e esse Ferreirinha aí, o Ferreirinha, pra mim, tá jogando mais do que o Lucas, tá sendo mais decisivo do que o Lucas, não que o Lucas esteja mal, o Lucas não está desequilibrando. Ó o gol, Silvestre, só pra voltar, dá uma olhada, ó, quer ver, ó, ó o Fernandinho, ó, ó como ele chega, ó, ó, quem tá nele? Qual é a sombra? Não pode deixar bater. É, foi no canto, mas eu também, assim, o Jean André, parece que ele encolhe no gol, né? Ele pula pra baixo, o gol aumenta. Eu não tô dizendo que foi uma falha. Não faça a crítica em função de outros jogos, porque esse jogo ele passou ilenso. E no final, não passou não, no final ele foi fazer uma gracinha, uma bola fácil no meio do gol, aos 40, sei lá o quê, ele foi dominar em dois tempos, quase que o Pablo fez o gol. Não fosse você um palmeirense, eu ia achar que era uma cornetada. O Jean André, se afasta, não flerte com o risco, então evita brincadeira, joga mais sério. Não cai mais, é engraçado, Silvestre. Agora eu quero elogiar, deixa eu elogiar. Mas só fazer um parênteses em relação a você, não cai mais a... Não, mas é assim, em relação a você, não cai mais essa gozação de que você está cornetando, né? Porque você, como um palmeirense, cornetar o São Paulo não pega mais, né? Essa brincadeirinha não vale, porque eu não sou palmeirense, eu apenas elogio o Palmeiras, que vive um grande momento, um momento histórico. E sobre o Ferreirinha, o que você falou é o assino embaixo, tá? Eu ia falar do Ferreirinha, né? E eu quero bater palmas para o Luiz Gustavo. Tomou conta do meio campo, titular absoluto, não é de hoje, já jogou bem a última partida. Um cara calmo, que marca bem, que distribui o jogo e chega para finalizar. Eu ia falar do Ferreirinha. Então, Ferreirinha e Luiz Gustavo, para mim, os grandes destaques do São Paulo nos últimos dois jogos. Ferreirinha, aí, mérito ao Zubeldia, em tempo, diretor em tempo. A gente cansou de bater no Abel aqui, cansamos de bater no Abel com o negócio arbitrário. Verdade. São Paulo, eu acho muito mais grave o Caleri, que é jogador, que é um cara que decide, que decidiu de novo, que joga muito, que se mata em campo. Uma coisa não isenta a outra, Silvio. Mais ou menos grave. Mas ele, ele, eu estava muito nervosinho ontem, reclamando de tudo, brigando com ele. Eu até gosto do jogador, uma brava jogando, mas passou do ponto, podia ter sido até expulso, né? O Zubeldia, que nem o Abel, o Abel foi suspenso 50 vezes, 40 vezes e tal, mas ele absorve e os jogadores dele não entram na pilha, percebam. É o Abel que absorve isso para ele, né? Muitas vezes pode ser até uma estratégia. Mas os jogadores têm a cabeça fria, na maioria dos... é a minha opinião. Ok, eu sei, lógico, você que está falando, eu estou discordando. Não, 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 então você já deu, eu estou dando a minha, pô. Eu acho que é muito mais grave o Caleri com o jogador super decisivo, super decisivo, vai fazer falta contra o Bragantino, ter tomado um cartão por reclamação, por injeção de saco constante ali durante o jogo. Da próxima vez, lhe manda um e-mail para contestar, estamos num debate, Silvestre. Podemos debater aqui ou não? Não, podemos debater, mas, porra... É isso, gente, vocês sabem, esses meninos são assim, né? A gente se ama, tá? Eu não. Antes que falem, antes que falem. Eu não. É, tá bom. Eu não. Eu não.